Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O litoral norte gaúcho terá acercamento eletrônico nas rodovias para combater o roubo e monitorar irregularidades na documentação de veículos. Esta é uma das novidades da Operação Verão para Todos, que vai ser lançada amanhã em Capão da Canoa pelo governo estadual. São ações em 80 municípios do litoral gaúcho, onde nos meses do veraneio fica concentrado até um quarto de toda a população do estado. Quinze secretarias e órgãos de governo transferem atividades para as praias. Nesta manhã, o vice-governador José Paulo Cairolli anunciou um projeto piloto, feito incomodado com uma empresa privada. É o monitoramento eletrônico em cinco rodovias estaduais, entre elas a ERS-030, a Rota do Sol e a Estrada do Mar, com sete pardais contendo identificadores de placa. Ele é próximo ao posto rodoviário e tem um sistema integrado dentro do nosso sistema do Detran, no caso do Detran e da Secretaria da Fazenda quando for débito. E aí há um acionamento na polícia para a polícia ou interromper a chegada do veículo ou ir atrás desse veículo. O número de policiais na Operação Golfinho é o mesmo do ano passado, 3 mil, atendendo ao litoral norte, sul e balneários da Costa Doce. A gente tem a consciência que falta um policial, tanto que falta que o governador Sartori autorizou a contratação de 2 mil brigadianos, que estão em curso, que devem estar com eles já a partir de fevereiro, fazendo parte do grupo de brigadianos nativos. A Operação Verão também vai monitorar semanalmente com a FEPAM 87 pontos de balneabilidade. Vai ter ações de conscientização sobre a violência contra a mulher, estímulos aos artesãos, unidades do PROCON e serviços de acessibilidade para pessoas com deficiência. E neste verão, as autoridades querem tornar mais tranquilo o deslocamento dos argentinos nas estradas gaúchas, visando a diminuir o número de acidentes. Este é um dos objetivos da Operação Rodovida. A expectativa é que 2,5 milhões de argentinos entrem no país pelas rodovias federais gaúchas. Um milhão a mais do que no ano passado. A Polícia Rodoviária Federal vai aumentar de 2 para 20 o número de policiais para trabalharem nas aduanas e cobrarem as multas dos estrangeiros. Dez motos que foram compradas para as Olimpíadas e dez novas viaturas vão reforçar o patrulhamento. Tem razão do que aconteceu no ano passado, que a fronteira teve alguns argentinos que ficaram até oito horas parados para poder ser liberados para entrar no país. E nos primeiros 50 quilômetros acabaram se acidentando e em uma semana morreram três argentinos. A quantidade e o horário e o tempo que eles desgastam lá na transição de passagem no setor aduaneiro, isso pode sim desencadear a pressa de chegar ao litoral. E aí o nosso trabalho de fiscalização da velocidade vai ter que ser mais intenso. Já na Freeway, o objetivo é reduzir o volume de ocorrências, como chamados médicos e de pane mecânica, que aumentaram em 25% este ano. Por isso a dica é revisar o carro antes de pegar a estrada. Avalie o seu veículo, condições de pneu, motor, superaquecimento, faça a revisão. A operação lançada hoje reúne seis órgãos ligados ao trânsito e abrange todas as rodovias. O objetivo é diminuir o número de acidentes e mortes nas estradas. De janeiro a novembro deste ano, 315 pessoas morreram só nas rodovias federais gaúchas. A vida não tira férias, então a intensificação da fiscalização de trânsito, tanto da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, também o apoio de todos os efetivos dos municípios do DETRAN, no sentido de fiscalizar mais para mudar o comportamento. Em Porto Alegre, sexta-feira de céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Novo Hamburgo, sol com algumas nuvens, máxima de 31 graus. No litoral norte, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Tramandaí, máxima de 25 graus. Três pessoas morreram e várias ficaram feridas em um acidente com um ônibus de estudantes argentinos da BR-285, na região de São Miguel das Missões. A ocorrência foi por volta da uma hora da manhã de hoje. Ainda não há confirmação do número total de feridos, que foram levados para hospitais de cinco cidades da região. Haveria cerca de 67 pessoas dentro do ônibus no momento do acidente. Segundo a Polícia Civil, havia mais passageiros que o permitido dentro do veículo. O motorista do ônibus foi preso em flagrante por um município de trânsito culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus da empresa Rio Uruguai tombou em um barranco no quilômetro 534 da rodovia. O ônibus tinha saído de Poçadas, na Argentina, com destino a Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Segue desaparecido em Tapes, na região metropolitana, o taxista Jefferson Carvalho Cardoso. O jovem de 24 anos teria saído na quarta-feira para atender um passageiro e pode ter sido envolvido em um crime contra outro homem morto a tiros no centro da cidade. Conforme a polícia, o taxista possivelmente dirigia sob ameaça no momento do atentado à vítima. O veículo foi encontrado queimado em um matagal. A delegacia de Tapes informou não receber informações sobre a localização do jovem. A primeira aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, em Porto Alegre, no segundo semestre do ano, foi realizada nesta manhã no bairro Bonfim. A aplicação do inseticida foi feita na quadra das ruas Fernandes Vieira e João Teles. Essa semana, uma pessoa vinda do Rio de Janeiro para visitar parentes no bairro Bonfim teve suspeita de zika. Mesmo sem confirmação, a equipe de vigilância em saúde realizou a pulverização preventiva. Nós vamos fazer essa aplicação 50 metros ao redor da casa dessa pessoa, fazendo com que diminua a população de mosquitos. O Aedes aegypti, que é o transmissor da zika, fazendo com que o risco de transmissão da doença aqui seja diminuído. Os técnicos pulverizaram inseticida nas áreas externas das residências. O veneno tem alto poder de expansão e atinge o interior das casas. Muitos moradores abordavam a equipe para fazer a pulverização em outras áreas mais distantes do caso suspeito. O veterinário responsável pela ação explica que não é recomendável passar o inseticida indiscriminadamente. Nós não fazemos, nem é recomendação do Ministério da Saúde, fazer controle de mosquitos com aplicação de inseticida para os mosquitos adultos. O controle todo da dengue, da zika, da chikungunya, se dá eliminando os criadouros e tentando diminuir a população. Bom mesmo é fazer como essa moradora do bairro. Aqui no edifício, por exemplo, nós abolimos todas as coisas que juntam água. O potinho, a garrafinha, sabe? Essas coisas todas. As informações completas sobre o controle das doenças provocadas pelo mosquito e as formas de prevenção podem ser encontradas no site ondeestauaedes.com.br. Na Serra Gaúcha, tempo bom com pouca variação de nuvens. Em Caxias do Sul, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Sol e pouca nebulosidade também em Passo Fundo, onde faz máxima de 28 graus. Na região noroeste, poucas nuvens à tarde. Em Ijuí, as marcas variam de 15 a 31 graus. Música Veja daqui a pouco o prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, anuncia três novos secretários. E em instantes, centenas de pessoas participam do abraço simbólico ao prédio da Corag. Música 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 Na fronteira oeste, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Uruguaiana, mínima de 15 e máxima de 33 graus. Em Samborja, sol com algumas nuvens, máxima de 32. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado, mínima de 15 e máxima de 33 graus. Música Agora, o projeto de resolução da Comissão de Ética já pode ser apreciado em plenário na próxima terça-feira. Em novembro do ano passado, o Jardel foi alvo da operação Gol Contra do Ministério Público. A investigação apontou que o deputado chefiava uma quadrilha dentro do gabinete com o objetivo de se apropriar de diárias, manter funcionários fantasmas e ficar com parte dos salários de assessores. O prefeito eleito da capital, Nelson Marquesan Júnior, anunciou mais três nomes do primeiro escalão do governo. Depois da saúde e da fazenda, Porto Alegre conheceu hoje o novo procurador-geral do município. A partir de 1º de janeiro, e o secretário da Cultura e seu adjunto. Luciano Alabarci, diretor de teatro, produtor cultural e atual secretário de Cultura de Canoas, será o titular agora em Porto Alegre. Como seu adjunto, terá o filósofo Eduardo Wolf. Na Procuradoria-Geral, o trabalho será coordenado pelo advogado Bruno Miragem, que atua em várias áreas do direito e tem experiência pública e privada, além de atuação acadêmica. Renovar a gestão, renovar a forma de fazer gestão pública, é um sinal dos tempos e isso, obviamente, traz desafios jurídicos. Marquesan destacou que manteve a pasta da cultura quando cortou 14 secretarias. Considera o tema estratégico para desenvolver o pertencimento das pessoas em relação à cidade. Utilizar a cultura como uma construção, como uma educação, né, para as nossas crianças no ensino fundamental público de Porto Alegre. Buscar a cultura como uma atividade econômica, onde as pessoas possam se realizar através da cultura e possam se viabilizar economicamente, financeiramente. Buscar a cultura como um formato de Porto Alegre continuar sendo reconhecida como um ambiente propício, né, e que tem cultura própria, que desenvolve, que estimula os profissionais, os artistas. O novo secretário terá metas e afirmou que vai buscar recursos além do orçamento. Sobre o carnaval, garantiu o diálogo com as escolas. O carnaval de Porto Alegre ano que vem é fora de época, vai ser em março, não é? Isso nos dá um tempo para que a gente consiga propor, nós vamos chamá-los, conversá-los, tratar do convênio. As nossas ações serão voltadas sempre pensando nas comunidades, nas suas manifestações legítimas. E eu tenho certeza de que o carnaval é uma manifestação e um direito legítimo. A Justiça Eleitoral suspendeu a diplomação do prefeito eleito de Alvorada, José Arno Apolo do Amaral, do PMDB, e do vice Walter Schleifer, do PDT. A investigação apura supostas irregularidades no financiamento da campanha. De acordo com o processo, o vereador Vânio Preza, do PMDB, responsável pela campanha de Apolo do Amaral, teria agido como intermediário de doações irregulares. Preza, conforme os autos, teria doado R$ 35 mil, enquanto foram declarados R$ 9.300 em seu nome. Centenas de pessoas participaram nesta manhã de um abraço simbólico ao prédio da Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas, em Porto Alegre. A Corag está incluída no pacote do governo do Estado, que prevê, entre outras medidas, a extinção da empresa e de outras nove fundações públicas. Funcionários da companhia, deputados, representantes de sindicatos e das demais fundações com risco de extinção, participaram do ato desta manhã na Avenida Aparício Borges. A Corag é responsável pela edição do Diário Oficial do Estado, além de impressos como documentos emitidos pelo Detran. Com 43 anos de existência, a companhia tem atualmente cerca de 236 servidores. No ano passado, apresentou lucro líquido de R$ 7,7 milhões, que foram repassados para o governo do Estado. Os fiscais agropecuários do Estado entraram em greve esta manhã. A categoria protesta contra o parcelamento de salários e o pacote enviado pelo governo à Assembleia Legislativa. Os funcionários se reuniram em frente à Secretaria da Agricultura pela manhã. Daqui a pouco, os fiscais vão distribuir frutas na Avenida Getúlio Vargas, entre o centro e a zona sul da capital. A paralisação das atividades deve durar até que a Assembleia Legislativa termine de votar na próxima semana as medidas enviadas pelo Executivo. O governo considera que elas são necessárias para equilibrar as contas públicas. Na região central, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 14 e máxima de 31 graus. Tempo bom também em Santa Maria, onde faz máxima de 29. Em Cachoeira do Sul, tarde ensolarada. As temperaturas variam de 15 a 29 graus. Veja a seguir. Terapias com animais se tornam aliadas na reabilitação de pessoas com deficiência. Na região da Campanha, sol entre poucas nuvens. Em Bagé, faz mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado. Venta de moderado a forte. Máxima de 29. No litoral sul, sol com algumas nuvens. À tarde, o vento pode ultrapassar os 40 quilômetros por hora. Em Rio Grande, mínima de 18 e máxima de 26 graus. 41 anos de estrada e presença marcante no folclore argentino e na América do Sul. Um quinteto que renovou membros com o passar dos anos, mas manteve a energia e a sonoridade que o destacou. Esses são os argentinos do Marcama, que é o tema do comentário do apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, lá na FM Cultura, Demetro Xavier. Contigo, Demetro. Ao povo, para o povo. Esse é o significado da expressão Marcama, em Quichua. Quichua é um dos principais idiomas dos antigos Incas. Mas é um idioma vivo. É um idioma, aliás, muito vivo em países andinos e em uma boa parte da Argentina, por exemplo. Marcama é o nome de um grupo, um grupo musical, sobretudo instrumental. Não que eles não cantem, mas o forte, o importante da sua mensagem é instrumental. Esse grupo foi fundado em 1975, em Mendoza, mas tem gente de vários lugares. Por exemplo, o Arte Sambrano. Até um pouco por causa dele, a gente recorda e sugere o Marcama hoje. Arte Sambrano, boliviano, fez aniversário nesta semana, por estes dias. Também fundador e fundamental, o sueco Lars Nilsson. Para vocês terem uma ideia da intenção e do resultado mesmo universal de um grupo como esse. Ao povo, para o povo. Para o povo, sim. Mas buscando sofisticação, buscando a melhor estética. Buscando a formação musical, erudita, inclusive. Gente toda estudada na música. E essa formação baseada em instrumentos folclóricos, em instrumentos populares. Mas com um tremendo de um cuidado, com um tremendo de um apuro. É muito bonito o trabalho do Marcama. Eles já estiveram no Brasil. Eles são celebrados, e ainda o grupo ainda está vigente. Eles são celebrados mundo afora. Foram homenageados nos 40 anos, no ano passado. Porque são capazes, inclusive, de levar a estética essa da música andina, da música do noroeste argentino. Algo dos ritmos, algo do instrumental andino, sobretudo. Para outros tipos de música, sem cometer aquelas fusões de gosto duvidoso que volta e meia a gente vê. Não é simplesmente pegar música erudita, ou música de outras tradições populares e tocar na quena e no tcharango. Não, não é isso. Eles fazem isso com muito cuidado, com muito critério, com muito sentido artístico. Com muita unidade, uniformidade ao longo de tanto tempo de sua carreira e de 13 discos gravados. A nossa dica de hoje é o Marcama, sobretudo porque é fácil encontrar. Através da internet, basicamente, embora não só, o trabalho do Marcama para escutar. Quem não conhece vai se impressionar. É muito legal ouvir esse grupo mundial, universal, tão do sul da terra e tão folclórico. Essa é a nossa dica de hoje. Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo, meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual está mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes, demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Ensino o cavalo manso, mas boto o laço nos tempos. O valor da comunicação pública. Mais uma vez, a TVE está entre os melhores do Rio Grande do Sul. Três programas TVE Repórter estão indicados em duas categorias do prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa, a ARI. É o mais importante prêmio de jornalismo do Estado. E uma de nossas parceiras, com o programa exibido aqui na TVE, a TV UCEPEL, também está entre os indicados. Na categoria telejornalismo, reportagem geral, duas edições do TVE Repórter estão concorrendo. Os programas sobre a cultura do estupro e sobre a vida de travestis e transexuais em Porto Alegre. A edição do TVE Repórter sobre a vida no circo concorre na categoria reportagem cultural. A série de reportagens Pelotas do Sal ao Açúcar, da nossa parceira na região sul, a TV UCEPEL, concorre na categoria jornalismo universitário. Os vencedores serão conhecidos na próxima segunda-feira. A proximidade com os animais traz benefícios já conhecidos. Por isso, eles se tornam aliados nas terapias de reabilitação de pessoas com deficiência. Uma das terapias que fazem uso de animais é a ecoterapia, realizada com cavalos. Ela une as técnicas de equitação para promover o desenvolvimento motor e psicológico. Confira na reportagem da TV Mar. O famoso cavalo, que proporciona diversão e esporte para muitos, é também um grande aliado quando o assunto é saúde. Não é de hoje que estudiosos observam os animais como benefícios terapêuticos. A relação de ternura e harmonia do ser humano com o cavalo auxilia tanto no psicológico quanto no comportamento de pessoas com necessidades especiais. Em Rio Grande, o Centro de Equitação e Ecoterapia, localizado no Parque de Exposições Filinto Eládio da Silveira, realiza a interação homem e animal. A ecoterapia é um método terapêutico para pessoas com necessidades especiais. Então, a gente utiliza o cavalo como uma ferramenta terapêutica. Temos uma equipe que tem psicólogo, sou eu, psicopedagogo, fisioterapeuta, equitadores. Então, essa equipe, conforme a demanda dessa pessoa que vier praticar a ecoterapia, vai ter os seus objetivos alcançados, né? E sempre utilizando o cavalo e o ambiente que a gente pratica. O cavalo, ele age como instrumento cinese terapêutico. E através do movimento tridimensional, ele gera inúmeros estímulos que são importantes para a contribuição do ganho de equilíbrio, de força, de postura, tanto de membros inferiores, superiores, cervical e tronco. As atividades realizadas pelo centro começaram a ser realizadas em 2011. Inicialmente, no centro de treinamento Zeca Macedo. Em virtude da crescente demanda da ecoterapia, houve a mudança para o parque de exposições. E passou a ser chamado de escola de equitação e ecoterapia Rio Grande. Nós temos atendimentos particulares e o projeto Amadrinhadores. Eles são exatamente iguais, é o mesmo atendimento, a mesma equipe. O que que diferencia? No projeto Amadrinhadores, existem pessoas que estão dispostas a arcar para quem não tem condições. Essa é a Paola. Ela tem 23 anos e seu diagnóstico é de paralisia cerebral. Há um ano e meio, ela pratica a ecoterapia. Eu amo o cavalo. E como é que tu te sente quando tu monta? Liberta, liberdade. A ecoterapia tem ganhado destaque no país. Com cerca de 280 centros listados pela Associação Nacional de Ecoterapia, a atividade é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E é multidisciplinar. Ela abrange áreas da saúde, educação e equitação. O canal aberto fica por aqui. Em seguida vem o plano de jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. Boa luta para quem luta pelo que é justo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul.